Ainda dá tempo de se inscrever no sistema de seleção unificada. O prazo termina hoje às 23 horas e 59 minutos. Cada candidato pode fazer até duas inscrições. Dessa vez, o Sisu conta com mais de 55 mil vagas em 72 instituições públicas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site do programa. Até às 18 horas dessa quarta-feira, mais de um milhão de pessoas já tinham se inscrito. Foram mais de 2 milhões de inscrições.